Música Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec, garantimos a eliminação definitiva da umidade Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro Liga agora para 800-913-055 ou vá www.murprotec.pt Murprotec, mais de 75 anos de experiência Cuide da sua casa, que nós cuidamos de si Já pediu os desejos para 2021? O nosso maior desejo é que continuo a acordar com as 3 da manhã Cada hora as 3 da manhã são espetaculares Vocês são um fenomenal, vou a curtir pela manhã Eu sou a minha alegria Grande amor, eu sou a alegria Com a minha companhia de viagem Eu sou o outro fã Vocês são totalmente espetaculares Vocês são a alegria e nunca mais se ligarem na Rádio Relâmpago Gosta da ideia de perder, de repente, 3 quilos Depois engorda 4, mas entretanto consegue liberar-se de 2 quilos Depois volta a engordar, mas não tarda Ah, eu já perdi 3 e vou perder mais outros 3 E depois mais outros 3 E depois mais outros 3 E depois chega a 10 É um plano rigoroso Para não voltar a engordar É isso mesmo Não, não Vou, não É isso mesmo Se esteja gostou Com o vídeo Emola 308 308 808 083. 308 808 083. A segurança também dá uma dança. 4 menos 3 minutos. Menos 3 a 2. Para ver as notícias das 4. Para... ...mutei lado 36, 37, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40. Boa tarde, 4 horas, 3 horas nos Açores. Rádio. Digital. Em movimento. Redagência. É marco. Seja muito bem-vindo. Vai começar o Nunca é Tarde na Renascença. Comigo, Sónia Santos e com o Sérgio Costa. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. As notícias a destaque a esta hora. Centro Hospitalar do Oeste Alerte para cenário de rotura iminente. Marcelo renova apelo aos portugueses para que cumpram rigorosamente todas as regras do novo confinamento. 12 graus em Lisboa e também no Porto, 14 em Faro. Já vamos espreitar a previsão do tempo para amanhã. As notícias na Renascença. A edição, claro, é do Sérgio Costa. A abriu a indicação de que o edifício do Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos, foi evacuado devido à existência de fumo nas proximidades, uma coluna de fumo avistada perto do edifício do Capitólio, na capital norte-americana. O fumo que deveu-se todo indicam incêndio. Nas proximidades terá já sido dominado pelas autoridades, a conta do assunto que iremos acompanhar com máxima atenção se tal se justificar por cá. Há mais um centro hospitalar perto da Saturação. O centro hospitalar do Oeste, alerta para um quadro de enorme pressão com acrescente procura de doentes. Situação agravada pela ocorrência de um surto eterno na unidade de Torres Vedras e de surtos em vários lares da região. Em comunicado, o Conselho de Administração informa que se encontram na unidade 101 doentes Covid. A votação ainda não está esgotada, mas está muito próxima do limite. No que respeita a internamentos no Covid, a situação é idêntica. Por isso, neste comunicado, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste apela à unidade para que cumpra rigorosamente as medidas do atual confinamento. E Marcelo defende justamente que nenhum poder político se pode substituir às pessoas, palavras do Presidente da República, à altura em que se aguarda a comunicação ao país do Primeiro-Ministro. O Conselho de Ministros está reunido para fazer uma reivindicação das medidas de confinamento. Marcelo confirma que as regras estão ainda a ser ajustadas, mas que só terão eficácia se forem efetivamente cumpridas. O Presidente diz que cabe ao Governo alertar para a situação muito difícil que se vive atualmente no país. O Presidente deve contar a verdade toda e dizer, olha, que neste momento estamos realmente numa situação mais grave, ou muitíssimo grave. Olhem, pensem e vejam se não faz sentido nestas semanas, neste mês, agir de uma forma diferente. Não pode substituir essa decisão de duas pessoas. É democracia não, isto não é ditadura. Nestas declarações nas embuxas, Marcelo reconhece ter acreditado na resposta dos portugueses no Natal, mas lembre-se que na passagem de ano houve medidas mais restritivas que, diz o Presidente, não foram cumpridas. Eu acreditei, acho que o Governo acreditou muito... Sempre pediu um pacto de confiência aos portugueses que não aconteceu. Isto é, na resposta dos portugueses em relação ao Natal. Mas olhe, por exemplo, ao fim do ano, no fim do ano havia regras restritivas e infelizmente não foram acatadas, nomeadamente nos dois últimos dias. O recandidato às presidenciais diz ainda ter admitido a hipótese de reduzir ao mínimo a campanha eleitoral, mas não o fez com receio de ser entendido como um ato de sobranceria. Declarações de Marcelo Guilherme de Souza quando o país guarda a comunicação de António Costa após a reunião do Conselho de Ministros que reavalia as medidas previstas para o atual confinamento geral. Isto numa altura em que Portugal registra um novo máximo de vítimas mortais. São 167 mortes em apenas 24 horas desde o início do ano. Mais de 2 mil pessoas já morreram no país vítimas de Covid-19. O Boletim da Direção-Geral da Saúde aponta ainda para mais de 6.709 casos. É um número mais baixo do que o registrado nos últimos dias, mas que pode ser justificado por ser segunda-feira, dia em que se verifica habitualmente uma redução de confirmações. Há mais de 276 doentes internados em enfermaria e mais de 17 em cuidados intensivos. Como dizia Sónia, o país guarda a comunicação de António Costa. O Primeiro-Ministro irá anunciar a reavaliação do Governo quanto às medidas extrativas, as medidas previstas para o atual confinamento geral. é Sónia e uma comunicação que iremos acompanhar desde o momento em que tiver início a primeira hora e ainda estiver a 3 da tarde, já vamos com mais de uma hora de atraso. Enfim, é já um cenário que estamos habituados. Exatamente, já estamos habituados. É um cenário muito habitual nestas circunstâncias. Estamos habituados e cá estamos para acompanhar quando houver então a comunicação até já. Sérgio, são agora 4 e 5. Boa tarde. Eu escolhi o BPI para ser o meu parceiro de negócios, porque precisava de um parceiro sólido e transparente. Procurámos sempre, juntos, para resolver todas as minhas situações. O BPI é o Banco do ano 2020 em Porto Helper. E Emanuel Frank é cliente do BPI e está a revista da Técart com o Financial Times. Banco BPI com o CaixaBank. Este prêmio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o entregou. Este ano queremos que tenha tudo do bom e do melhor. E até quarta na Oxã, do bom e do melhor vem adorar. 50% de desconto em toda a marca Xau. E 40% de desconto em todos os xampons e condicionadores de 675 mililitros. Máscaras 300 mililitros e tratamentos Pantene. Oxã, militantes do bom, do sal e do local. Máscaras 300 mililitros e tratamentos Pantene. Máscaras 300 mililitros e tratamentos Pantene. Esta semana aqui no Nunca é Tarde achei por bem convidar algumas pessoas para falar precisamente desta questão, para nos ajudar a confinar melhores. Ora, estando em teletrabalho, que dicas é que alguém entendido no assunto nos poderá dar sobre o nosso escritório em casa? O que fazer? O que não fazer? Convidei a Paula Margarito para depois das 5, nos dar precisamente essas dicas aqui no Nunca é Tarde. Ela que, enfim, percebe imenso destas coisas de ter um ambiente...